Então, bateu aquela fome, vou fazer, eu queria fazer um hambúrguer, só que eu não tenho pão de hambúrguer. Vou usar esse pão, ó, é um pão assim, só que eu vou tostar ele na torradeira. Tá? Na tostadeira, né? Vou cortar a cebola roxa, uns fiapinhos, só pra dar um sabor. Gente, essa era a cebola roxa, dá um sabor muito especial no sanduíche, no hambúrguer, muito melhor que a cebola branca, o amarelo. Ó, cortei assim, fiapinhos, assim. Tá vendo? É só pra dar um sabor no... no burger ou no sanduíche. Então, vou cortar um tomate, uma delas. Hum, vamos tomar aqui. Alface e tal, só que ultimamente a gente não tá mais comprando alface, porque eles tão colocando muita química e vem muito amargo, não dá? Nossa, é puro veneno, sabe? Vem muito amargo, não dá nem cana, não dá nem gosto de comer mais alface. Olha que eu amo alface. Então, como a gente não plantou alface aqui, comprar no mercado tá muito perigoso. E o sabor é muito ruim. Tá? Tostei o pão. Vou colocar maionese. Essa marca... Dux é muito boa. Tem um sabor maravilhoso. Vou colocar muito maionese. Fazer tipo de um sanduíche, né? Porque hambúrguer não vai dar pra fazer. Coloquei maionese num pão. A mostarda normal. No outro lado. Tá? Hum, e tem essa mostarda... Que ela é... Diferente, tá? Tem um sabor bem picantezinho. Também vou colocar, que fica muito bom. Então, eu vou colocar cebola. E por cima da cebola, eu vou colocar a carne, que eu já tostei no grill. Vou colocar em cima. Vou colocar tomate. Essa carne tá meio pequena, né? Vou colocar tomate. Hum, esqueci do queijo. Em vez de colocar alface, eu vou colocar alfafa. É um negócio oriental. Não sei como é que se fala aí no Brasil. Tipo, dos cabelinhos. Muito gostoso. Eu substituo pelo alface. E às vezes eu coloco espinafre também. Ó. Tá? A outra parte. A outra parte. Só que como o meu hambúrguer... O meu... Minha carne tá pequena, ficou... Não ficou nivelado aqui. Então, falta colocar um queijo. Esqueci do queijo. Baby, it's ready. Come here. Baby. Ok. Colocar o queijo. E agora eu vou juntar. E aí ficou o meu sanduba todo escandelhado. Tá vendo que ficou um buraco aqui? É porque a carne tá muito pequena daí. Ficou desnivelado. Mas se a carne for do tamanho do pão, vai ficar tudo bem retinho, tá? O importante é que ficou gostoso, tá? Fica gostoso. Agora eu vou tomar... Acompanhar com um suquinho de uva. E pronto. Você pode também comer um... Um pickles, né? Pra acompanhar. Pickles é pepino curtido. Fica muito bom. E aí, baby. Do you want some juice? Do you want some juice? Do you want some juice? You like it? Yes? Ok, take a... A juice. From the fridge. Thank you. Não, I'm gonna make more. Agora eu vou fazer o meu. O dele eu já fiz. Então fica a dica do meu sanduíche, hambúrguer, sei lá o que eu fiz. Só sei que fica bom. Beijo. E aí, baby. Obrigado.